E ae, Chiafai! É o W Beats, pô! Tá lançando mais uma pras cachorros! Aí, DJR! Maestro dos fluxos do caralho! Cê tá foda, hein, meu! A gestão é forte, inteligente, renovei meu arsenal, lancei Glock, ponto 30, um G3, um parafal, Patricinha sobe, eu morro porque acha isso legal! Ela vai sentar, vai sentar, 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 vai sentar, ela vai sentar, 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 O que que a Patriciã tá fazendo na favela? A Patriciã tá lançando mais uma pras cachorras! A gestão é forte e inteligente, renovei meu arsenal! Dancei Glock, ponto 30, um G3, um parafau! Patriciã sobe o morro porque acha isso legal! Ela vai sentar, vai sentar, ela vai sentar pra marginal! Ela vai sentar, vai sentar, ela vai sentar pra marginal! É que ela se sente bem com o bandido na favela! Pagar tudo, avistir de brinde e arrastar ela! O que que a Patriciã tá fazendo na favela? O que que a Patriciã tá fazendo na favela? O que que a Patriciã tá fazendo na favela? O que a Patriciã tá fazendo na favela? O que a Patriciã tá fazendo na favela? O que a Patriciã tá fazendo na favela? Obrigado.